Esse macarrãozinho é super fácil de fazer e você faz numa panela só, usando bifum, um macarrãozinho de arroz que você encontra na gôndola que vende produtos para a culinária japonesa. Comece refogando uma colher de sopa de alho com gengibre em azeite de gergelim. Coloque duas xícaras de tomate picado, duas colheres de sopa de páprica defumada, misture bem. Acrescente 3 quartos de xícara de shoyu e misture bem. Depois acrescente 4 cenourinhas picadinhas, 2 xícaras de brócolis picado e uma cabeça de couve-flor picadinha. Bota uma xícara de água, mistura todo mundo bem e leva para cozinhar uns 5 minutinhos. Depois você vai acrescentar um pouquinho de sal para corrigir o sal, mais uma xícara de água e vai colocando o macarrãozinho bifum e apertando ele. Vai apertando, apertando, apertando. Quando você terminar de apertar todo o macarrãozinho, meio quilo de macarrãozinho aí, ele já cozinhou. Deixa tampadinha a panela, coloca salsinha e cebolinha e está pronto o seu macarrãozinho delicioso. E agora eu quero te contar uma super novidade. Na próxima semana eu vou abrir mais vagas para a Escola Vida Vegana. A minha escola de vida saudável e, claro, receitas deliciosas, facinhas de fazer. Nós temos aulas ao vivo toda semana. Uma comunidade de alunas incríveis e muitas, mas muitos presentes e novidades. Para você ficar por dentro de tudo, você clica no link que está na bio e entra no grupo VIP. Vou estar te esperando lá, hein?